Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, é o seguinte, há um tempinho atrás eu criei uma nova votação para vocês escolherem os melhores eventos ao vivo que já aconteceram até hoje aí na história do Fortnite Battle Royale. Então nesse vídeo estou trazendo o resultado aqui para vocês. E lembrando que na descrição desse vídeo eu vou deixar o link da próxima votação que eu vou trazer no canal, que no caso é dos melhores pacotes já lançados na loja do jogo. Pacotes iniciantes e pacotes comuns, ok? Então se você quiser participar da próxima votação, clique aí no primeiro link da descrição. É muito rápido e simples, além disso vai ser uma parada bem bacana você participar aí do próximo vídeo de votação aqui no canal que eu vou trazer aí nas próximas semanas, ok? Mas enfim rapaziada, vamos lá. Até hoje já tiveram 11 eventos ao vivo aí na história do Fortnite. E na décima primeira colocação, ou seja, o evento ao vivo menos votado por vocês, foi o evento de ano novo com um total de 191 votos. Manos, o evento de ano novo aconteceu duas vezes. Na virada agora né, para 2020, uma semana atrás mais ou menos, e na virada também para 2019. E foi mais ou menos o mesmo evento, tá ligado? Foi basicamente o mesmo, só mudou o letreiro no final que apareceu 2020 ao invés de 2019, aí no caso do ano passado, ok? E tipo assim, o evento para quem não sabe, apareceu uma contagem regressiva de 10 segundos lá no céu do mapa, e depois aparecia um globo de luz ali naquele globo discoteca, aí com várias luzes, fogos de artifício, um evento muito simples, é claro, só com a comemoração mesmo ao ano novo. E tipo assim, foi evento menos votado? Porque de fato, é um evento super simples. Eu sinceramente acho esse evento legalzinho, não porque o evento é muito, digamos que detalhado, mas porque é um especial da Epic Games, tá ligado? Não tem nenhum outro jogo que, se eu não me engano, faz um evento de ano novo, então quem passa o ano novo jogando o Fortnite, o que geralmente a galera não quer, né? Fazer isso, passar o ano novo jogando o Fortnite, quer aproveitar com a família e os amigos, vai pelo menos poder comemorar dentro do próprio jogo com esse evento ao vivo, ou seja, é um evento extra por parte da Epic Games, mas eu entendo a colocação do evento final, é um evento muito simples, ou seja, ficou aqui na décima, a primeira colocação. Na décima colocação tem outro evento bem simples, que no caso é a chegada do Cubo Kevin no Lago do Saque durante a quinta temporada, com um total de 321 votos. Para quem não jogava Fortnite naquela época, na quinta temporada surgiu um Cubo Kevin no mapa, muito famoso na comunidade, e ele começou a se mover rapidamente pela ilha. E eu lembro que surgiram várias teorias na comunidade naquela época, que o Cubo Kevin ia chegar no Lago do Saque, e de fato, isso foi acontecer aí perto do final da quinta temporada. Só que esse evento não foi anunciado pela Epic Games, e também não tinha sido vazado pelos leakers, ou seja, muitas pessoas não acompanharam a chegada do Cubo do Lago, porque pensavam que nada ia acontecer, mas quando o Cubo chegou, ele acabou derretendo no lago, criou uma espécie de cama elástica no lago inteiro, tá ligado? Na cor roxa, obviamente, na cor do próprio Cubo Kevin, e você ficava quicando no lago, pra mim, sinceramente, foi o melhor lago do Saque naquela época, você ficar quicando nele, eu achei de fato muito divertido. Foi um evento bem simples, bem curtinho, mas foi muito importante também, porque logo depois, teve a criação da Ilha Flutuante e tudo mais, é como todo mundo conheceu, aí na sexta temporada, ou seja, esse evento ficou aqui na décima colocação. Na nona colocação, tem outro evento com relação ao Cubo, que no caso, é a própria criação do Cubo Kevin, na quinta temporada também, com 337 votos. Pra quem não tá lembrando, logo depois do lançamento do Foguete, na quarta temporada, surgiu uma fenda temporal muito grande no céu do mapa. Então, no comecinho da quinta temporada, estavam saindo vários raios sinistros dessa fenda, e numa hora, saiu um raio muito grande, que acabou criando o próprio Cubo Kevin, como dá pra ver no vídeo que eu estou mostrando a vocês, lá no topo de uma montanha no deserto do mapa. Só que um detalhe, esse evento da criação do Cubo, teve sim um vazamento pelos leakers. Eu lembro que naquela época, vários leakers estavam comentando, que em tal dia, em tal hora, ia ter a criação do tal Cubo no mapa. Só que muitas pessoas não acreditaram, porque, mano, o que vai ser um Cubo no mapa do jogo, tá ligado? Então, acabou acontecendo a criação do Cubo Kevin, que todo mundo sabe, né? Foi um evento muito, muito importante, bem simples, na verdade. Só que foi de extrema importância na história do jogo, afinal, o Cubo Kevin, teve tudo a ver com a história do jogo, né? Durante o primeiro capítulo, aí da história do Fortnite Battle Royale. Na oitava colocação, tem um evento que não foi tão simples assim, foi um evento bem bonito de assistir, mas que a galera, eu sei que não gostou tanto assim, que no caso, é o evento da tempestade do gelo na sétima temporada, num total com 356 votos. O principal e único personagem desse evento foi o Rei do Gelo. Foi ele que trouxe a tempestade de gelo no mapa durante o evento e colocou todo o mapa, né? Coberto de neve naquela época. Foi uma parada bem da hora de ver o Rei do Gelo fazendo lá os seus gestos bem malucos e do lado dele, uma sombra gigante dele fazendo os mesmos gestos, trazendo toda a tempestade de gelo no mapa. E eu achei bem da hora também ver todo o mapa se transformando em neve aí durante o evento ao vivo, tá ligado? Mas um ponto bem negativo do evento foi que eles trouxeram no mapa novamente aqueles malditos monstros de gelo. Porque na sexta temporada eles colocaram os monstros do cubo que a galera não gostou tanto assim. Então nesse evento, logo depois, eles colocaram de volta esses monstros, só que na versão de gelo, que é basicamente a mesma coisa e por isso a galera não gostou tanto assim, né? Por conta disso, o evento está aqui apenas na etava colocação. Na sétima posição, tem o último evento ao vivo sem ser o Ano Novo, que aconteceu no jogo, né? Que, claro, é o evento do Star Wars com 541 votos. Bom, esse evento não teve nada a ver com a história do jogo nessa temporada, foi apenas um evento extra da parceira da Epic Games com a empresa do Star Wars, tá ligado? Então eles colocaram no jogo várias skins do Star Wars e o evento ao vivo também. Sinceramente, manos, eu acho que esse evento ao vivo poderia ter sido muito melhor se não fossem dois pontos super negativos. Um deles foi a falta de dublagem ou legendas aí na parte do palco do membro da Epic Games conversando com o diretor do filme Star Wars Ascensão Skywalker. Porque, tipo assim, eles ficaram vários minutos conversando entre si, só que somente conversando em inglês. Eu sei, né, que a maior parte do público do Fortnite fala inglês, só que milhões de outros jogadores também não entendem inglês, tá ligado? Ou seja, boa parte da comunidade não entendeu o evento só por conta dessa falta de comunicação aí por parte da língua. E vocês lembram que na temporada passada aquelas fitas do visitante foram traduzidas para todos os idiomas. Foi uma parada muito divertida, muito bem elaborada por parte da Epic Games. Só que, claro, não tem como a gente cobrar dublagem nesse evento por parte da Epic, afinal, foram vários minutos, né, de conversa e dublar em várias línguas com certeza será uma parada extremamente difícil. Só que, mano, legendas é muito mais simples. É só eles colocarem embaixo a escrita tradução durante a parte do evento. Então, sinceramente, é um vacilo por parte da Epic Games não ter se preparado 100% nesse evento com certeza será uma experiência muito melhor se tivesse legenda para a galera que sofreu por conta do inglês, tá ligado? Mas, enfim, outro ponto super negativo que eu achei muito pior do que esse foi o fato do jogo ter bugado para milhões, milhões e milhões de jogadores. Mano, o Disparado foi o evento que mais bugou aí na história do jogo. Pelo que eu percebi, eu acho que apenas 30% da comunidade assistiu esse evento ao vivo dentro do jogo. O resto não conseguiu entrar no jogo, tava bugando o launcher da Epic Games e teve que ver o evento por vídeos, lives, o que estraga bastante a experiência do evento que tem que ser dentro do próprio jogo, tá ligado? Então, por conta desses dois pontos bem negativos com os três eventos da Wars, está aqui apenas na sétima colocação na sexta colocação teve o evento do cofre e da erupção do vulcão com 700 votos cravados. Na minha opinião, mano, esse evento foi muito legal de assistir porque teve dois eventos e apenas um só, vou dizer assim. No começo, teve a abertura do cofre lá no centro do lago então a galera entrou dentro do cofre e podia escolher uma arma para sair do cofre naquela época. E a arma escolhida durante o evento foi a metralhadora de tambor e que hoje eles se encontram no cofre novamente. Mas enfim, logo depois da saída do cofre teve a erupção do vulcão que acabou destruindo ao vivo Torres Tortas e Via do Varejo duas cidades muito famosas naquela época e foi a última vez que a gente viu Torres Tortas no mapa aí, né, como a gente conhecia antigamente aí no finalzinho da oitava temporada. Só que, mano, esse evento também teve um ponto muito negativo que no caso foi também um bug de várias partidas. Esse bug, tipo, a galera entrava na partida inclusive aconteceu comigo e nada acontecia, tá ligado? O pessoal ficava na frente do cofre e o evento simplesmente não aconteceu ou seja, uma parada que com certeza frustrou bastante jogadores aí da comunidade agora entrando no top 5 na quinta colocação tem o primeiro evento ao vivo do jogo, né, que com certeza eu tô falando do lançamento do foguete na quarta temporada com 744 votos. Na moralzinha, mano, esse evento merece palmas aí para a Epic Games. Vamos todo mundo dar palmas aqui para a Epic porque, mano, foi o primeiro evento ao vivo do Fortnite e foi simplesmente insano e muito bem executado pela Epic porque não teve nenhum bug, o foguete foi muito da hora de assistir o lançamento dele lá no céu, depois ele se separando em vários portais, criou a fenda, também teve uma queda aí de uma parte do foguete lá em Terras Anárquicas, ou seja, foi um evento muito, muito bem executado de fato pela Epic, né, com certeza merece estar aqui na quinta colocação dessa lista, não tem muito o que falar para mim, o evento foi muito insano de verdade. Agora na quarta colocação, tem o evento da sexta temporada, o evento da Ilha Flutuante, né, o chamado evento Borboleta com 1075 votos. Esse evento, mano, também foi simplesmente sensacional. O evento começou com a queda daquela gota do cubo lá da Ilha Flutuante, logo depois disso, o cubo começou a girar muito, muito rápido, até que numa hora toda a tela ficou branca. Então todo mundo da partida entrou, né, vou dizer assim, numa chamada outra dimensão. E quem é que não lembra daquela cena onde a Borboleta, né, no formato de portal chegou perto de você, foi muito, muito da hora, né? Então logo depois disso, todo mundo entrou no portal e deu de cara, né, com um novo formato do lago chamado Lago Vazado. E até hoje, eu vejo muitas pessoas comentando que esse foi o melhor evento da história do Fortnite Battle Royale, né, com os três é um evento que marcou bastante a história do jogo. E agora, finalmente, entrando no pódio na terceira colocação com a medalha de bronze, tem um evento da temporada passada chamado O Fim com 1730 votos. Manos, o evento O Fim aconteceu na virada pra esse capítulo 2 e foi disparado o evento que mais teve duração no jogo com um evento de duração de dois dias, né, porque aquele buraco negro ficou na tela durante um bom tempo, né, quem não lembra desse maldito buraco negro. E o mais da hora do evento foi aquela cena dramática com aquela música sinistra tocando, apareceu o foguete, meteoro, ponto zero, todas as coisas importantes do primeiro capítulo da história do jogo acabaram destruindo o mapa do Fortnite e deixou todo mundo de boca aberta e também, né, todo mundo ficou ansioso pra ver o que ia acontecer depois do buraco negro, né, com certeza o evento merece estar aqui na terceira colocação da lista. Agora, na segunda colocação com a medalha de prata, tem o show do Marshmallow com 1921 votos. Esse evento aconteceu em fevereiro do ano passado, há quase um ano atrás e foi um tremendo sucesso. Esse evento não teve nada a ver com a história do jogo naquela época, mas foi uma parada muito bacana feita pela época em parceria com o Marshmallow, tá ligado? E, manos, quem é que não gosta do Marshmallow? As músicas deles são sensacionais, então o show dele no próprio jogo ficou muito insano e foi um show de duração de mais ou menos 10, 15 minutos, uma duração bem interessante também, tá ligado? E, além disso, dois pontos super positivos do evento é que um deles não teve nenhum bug, quase ninguém, né, bugou pra entrar nas partidas e outra parada muito boa foi que eles lançaram nesse evento a função de ninguém poder atirar em ninguém durante o evento ao vivo. Ou seja, um minuto antes do evento as armas eram desabilitadas nas partidas, ou seja, a galera podia assistir o evento tranquilamente, tá ligado? Por isso o evento, com certeza, foi muito bem aclamado e pela comunidade do Fortnite. Agora, na primeira colocação, o melhor evento, na opinião de vocês, foi o evento da nona temporada da batalha final com 2010 votos. Manos, esse evento, eu concordo com vocês, eu achei muito, muito insana a luta do robô gigante versus o monstro Katos. Manos, não tem nem o que falar, foi uma luta épica, uma cena de filme dentro do Fortnite, eu achei sensacional de verdade. A primeira cena é o monstro chegando no mapa, destruindo algumas coisas e logo depois o robô, né, sai lá da usina urbana onde ele foi construído. Aí eles começam a lutar, né, normalmente, até que numa hora os dois se jogam no oceano. Aí fica aquele suspense, né, e logo depois o robô volta no mapa. Então a galera pensa, o robô venceu a luta, só que na verdade não, porque depois o monstro dá um pulo muito insano e acaba arrancando o braço do robô. Aí dá aquela cena dramática, tá ligado? O robô, né, quase, quase destruído, ele quebra o cofre, né, pega a energia do ponto zero, dá um socão no monstro e logo depois ele pega aquela espada gigante lá em Torres Neo e dá aquela famosa cravada na cabeça do monstro na cena final do evento. Foi simplesmente insano, insano, de verdade. Eu sinceramente concordo com vocês, isso pra mim, foi o melhor evento até hoje aí na história do Fortnite Battle Royale. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, lembrando que essa lista foi baseada na opinião de vocês, na votação que eu trouxe no canal, então se você quiser participar da próxima votação, o primeiro link da descrição do vídeo é pra você escolher os melhores pacotes lançados aí na história do Fortnite Battle Royale, com certeza, eu vou ficar muito feliz com a participação de vocês, ok? E se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito, deixe nos comentários se você concorda com essa lista ou não e também mande esse vídeo pro amigo seu para deixar nos comentários a opinião dele sobre isso também. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!